Música Bem, estamos aqui com a turma Dado Neb e do MST, uma parceria que inclusive vai distribuir quentinhas, comida e alimento para as pessoas carentes do nosso município, Barroca e qual o outro bairro? Mochotó Então esses dois bairros serão contemplados com as quentinhas, não é isso Marquinhos? Isso é uma parceria, o MST e a Duneb em levar comida de verdade, comida através da solidariedade para aqueles que não tem a oportunidade de ter um pouco de alimentação em sua casa Nossa satisfação é sempre dar essas ações solidárias que ajudam o pequeno e sempre esquecido na nossa sociedade a obter alimentação saudável Lílian, essa parceria está dando certo, não é isso? Com certeza, essa campanha, professores, linha de frente é uma campanha da Duneb que visa esse contato com a comunidade, com a sociedade, para que a gente entenda que é preciso ter professores em linha de frente na luta por uma educação melhor Então vamos à luta, vamos lá à distribuição, não é isso? Nossa, agora Nossa, agora Nossa, agora Nossa, agora Então, Elília, finalizada a ação, mais de 100 quentinhas foram distribuídas para as famílias carentes tanto do bairro Vila Mochotó como também do bairro Barroca Então nós finalizamos aqui a ação dessa campanha do FAD, campanha do Fórum das AD professores, professores linha de frente, nós distribuímos 100 quentinhas no bairro de Mochotó e Barroca e é um ato simbólico para falar para a sociedade que os sindicatos, os movimentos sociais, eles estão na linha de frente nesse processo de exclusão social que envolve a fome e a violência das comunidades hoje estou aqui com as duas lideranças comunitárias que apoiaram esse movimento, que apoiaram, que ficou presente o tempo todo e aí elas vão finalizar com a fala e também falo que se junte a nós, que faça esse bem da sociedade precisamos de pessoas mais humanas, que lembrem do outro, que lembrem do próximo eu estou aqui ajudando com muito amor e quero também despertar esse amor pelo próximo as pessoas que estão nos vendo, que enxerguem a fome dos nossos irmãos diante da catástrofe que está acontecendo no nosso país então reparem ao seu redor, deem comida a quem tem fome, água a quem tem sede e roupa a quem tem nu isso é o que o cristão deve fazer e a grande parceria com o MST e a grande parceria com o MST professores, linha de frente, faz a diferença e a grande parceria com o MST